Fala, galera! Tudo jóia? Professor José Maria, prazerzaço aí falar com vocês. Estão se preparando aí pro concurso do TRF Terceira Região. Coisa tá esquentando, né, moçada? Esse concurso aí promete demais, tá certo? A preparação tem que já estar insana, porque tá muito perto, né? Tá muito perto aí. E eu trouxe aqui uma dica, galera, ó, língua portuguesa, né? Carro-chefe aí em qualquer concurso. Banca FCC é uma grande vantagem aí, né, cara, no português. Eu não tô dizendo que a prova de português da FCC é fácil, mas ela tem uma característica. Ela é previsível. Se você resolve muitas questões da FCC, você adquire, cara, muito traquejo mesmo com essas questões. Você não vai se assustar com nenhuma prova, com nenhum concurso aí organizado pela FCC. No português, pelo menos, ela é bem previsível, tá? Ela não inventa muito. São questões bem elaboradas, com bastante conteúdo e que vão valorizar ali o conhecimento do aluno, não tenha dúvida, né? Pronto. Um tipo de questão, galerinha, super previsível. Toda prova da FCC, rapaz, você tem algo nesse estilo aqui, ó. Olha só o enunciado. Presta atenção no tipo de enunciado, ó. Pelo enunciado, você desmonta aqui a coisa. O que ele fala? A supressão da vírgula altera o sentido, ok? Em qual dessas redações? Ah, cara, essa pergunta é muito previsível. E aqui a gente lembra um detalhe aí, né, de pontuação, que nós estudamos também na sintaxe do período, né? Estudamos na pontuação, no uso da vírgula, e a origem disso tá lá na sintaxe do período, que é a vírgula que isola, as vírgulas, né, na verdade, que isolam orações adjetivas explicativas. Vamos lembrar isso aí, né? Você tem dois tipos de orações adjetivas. Você tem a adjetiva do tipo restritiva, você tem a adjetiva do tipo explicativa, correto? Bom, vamos voltar aí um pouquinho, né? Como é que eu identifico que a oração é do tipo adjetiva? Olha, muito, muito frequentemente, esse tipo de oração vai ser introduzida por um que pronome relativo. Por um que pronome relativo não é o único pronome relativo, que mais frequentemente você vai assim encontrá-la, né? Introduzida por um quezinho. Como é que eu vou amarrar que esse que é pronome relativo, galera? Eu consigo trocar esse que pelos equivalentes o qual, a qual, os quais, as quais, que também são pronomes relativos. Viu esse quezinho? Conseguiu trocar por o qual, a qual, os quais, as quais? Você arremata que se trata de um pronome relativo, você conclui que a oração que ele introduz é uma oração do tipo adjetiva. Essa adjetiva, se não estiver isolada por vírgulas, eu a denomino de restritiva. Essa adjetiva, se estiver isolada por vírgulas, eu a denomino de explicativa. E aí é que está a charada da coisa, né? A restritiva e a explicativa, além dessa diferença em termos de pontuação, há aí uma diferença de sentido. A oração adjetiva restritiva, como o nome está dizendo, ela restringe, ela delimita, ok? Vou dar um exemplo simples aqui, né? Os alunos que tiraram 10 no simulado vão ganhar, sei lá, uma passagem de ida e volta para a Disney, tá certo? Os alunos que tiraram 10 no simulado. Olha o que dá para trocar esse que por os quais, os alunos os quais tiraram 10 no simulado. A oração é do tipo adjetiva. O que você tem que verificar agora? Se essa adjetiva está ou não isolada por vírgulas, não estando restritiva e estando explicativa. Pois muito bem, se for restritiva, os alunos que tiraram 10 no simulado, o que eu estou dando a entender? Eu estou dando a entender, galerinha, que apenas alguns tiraram 10, tá certo? Se por sua vez essa oração estiver isolada por vírgulas, ela vai ser do tipo explicativa. Adjetiva do tipo explicativa. O que eu estou dando a entender? Que todos esses alunos aí citados tiraram 10 no simulado, tá bom? Então, há aí uma mudança de sentido. Há aí uma mudança de sentido. E geralmente a FCC, mais uma vez, geralmente, né? Não vamos dizer sempre não, porque, poxa, sempre é uma palavra muito forte. Mas, muitas vezes, né? Quando o enunciado da FCC vem com esse jeitão aqui, ó, a supressão da vírgula altera o sentido. Olha, você já fica com o radar ligado? Porque a chance de a resposta guiar você para uma oração do tipo, vamos lá, explicativa, adjetiva do tipo explicativa, né? É muito alta, né? É muito alta essa probabilidade. Porque aí a supressão das vírgulas vai transformar essa adjetiva explicativa em adjetiva restritiva, mudando o sentido original. O que antes era relativo a todos, passa a ser relativo a apenas alguns. Vamos lá para essa questão aí do Banrisul, ó, do ano de 2019. Questãozinha bem bacana aí, bem legal, ó. O que ele fala, né? Há muito tempo valorizam-se os fotógrafos que suplantaram os maus pintores. Ah, galera, aqui, ó, você não erra mais, não. Foi o que eu te disse. Olha o quê. Fica ligado no quê, cara? Fica ligado no quê? Porque esse que aqui, facinho, facinho, você consegue trocar, ó, pelo equivalente os quais, né? Fotógrafos, ok? Os quais suplantaram os maus pintores. Meu querido, minha querida, essa oração aqui, ó, que suplantaram os maus pintores, fala aí para mim o que ela é. Ela é uma subordinada adjetiva o quê? Explicativa. Vamos pôr assim, nessa forma aqui, abreviada, para caber aqui bonitinho. Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Querido, querida, vamos aqui comigo. Se nós, se nós, se nós, se nós retirarmos essa vírgula, ela de explicativa se torna o quê? Ela se torna restritiva. Pois, muito bem, ela se torna restritiva. Antes, eu estava me referindo aqui a todos os fotógrafos, né? Com a vírgula, a oração sendo explicativa, estou me referindo a todos os fotógrafos. Todos eles suplantaram os maus pintores. Retirando-se as vírgulas, ela se torna restritiva, ok? Então, apenas alguns fotógrafos suplantaram os maus pintores. A retirada da vírgula aqui, querido, altera-se, senhor, o sentido original. Deixa um aqui, ó, já, ok, sinalizada. Vamos aqui para a questão de número, para a questão não, para a redação de número 2. Desde o século passado, bom, essa vírgula aqui está isolando esse trecho, ó, desde o século passado, que expressa tempo. Você tem aqui, ó, um adjunto adverbial de tempo, correto? Essa vírgula aqui, moçada, ela é obrigatória, tá? Eu não posso tirar essa vírgula daqui, não, senão eu encorro num erro gramatical. Só que ele não quer saber nada a respeito da correção gramatical. Ele quer saber o sentido, certo? Eu quero tirar, mesmo ficando errado aqui, né? Mesmo ficando errado. Se eu tirar essa vírgula daqui, vai alterar o sentido original aqui desse trecho associado a tempo? Sim ou não? Não. O sentido original de tempo, ele continua, correto? Ele continua, ou seja, não vou ter uma alteração de sentido aqui, eu vou ter um problema gramatical. Legal? Então, a dois, a retirada da vírgula, não altera o sentido original. Compromete a correção, mas não altera o sentido, tá bom? Mesma coisa aqui na três, ó. Dentro de poucos dias, mais uma vez, uma ideia de tempo. Mais uma vez, você tem aqui um adjunto adverbial. Deslocado ele está, ele foi levado para o início da oração, beleza? Se nós retirarmos essa vírgula aqui, problema gramatical, né? Problema gramatical. Mas altera o sentido original relacionado a tempo? Não. Não altera, tá? Ele só quer saber, mais uma vez, a questão aqui da alteração do sentido. Ou seja, vírgula que impactou aí o sentido, você só encontra aí na redação de número um, ó. Nossa respostinha aqui, ó. Letra E. Letra E apenas. Apenas em um, a retirada da vírgula ocasionou uma alteração de sentido. Novamente, galera, olha a dica, hein? FCC chegou para você com o seguinte papo. Olha, a retirada da vírgula, a supressão da vírgula, implica uma alteração de sentido. Em que alternativa aqui, cara? A nossa experiência mostra que a chance de a resposta ser algo relacionado a uma oração adjetiva, essa chance é altíssima, galera. Tá lá a vírgula, ok? O quezinho, pronome relativo, uma oração adjetiva explicativa. Retirando a vírgula, essa adjetiva de explicativa passa a ser restritiva. O que antes era relacionado a todos, passa a ser relacionado a apenas alguns, ok? Então, fica essa dica aí, poderosíssima essa dica, que estão aí muito frequente na banca FCC. Tá joia, galera? Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí, ok, dessa dica. Fica aí o meu forte abraço, ótimos estudos e até a próxima dica, tá bom, moçada? Grande abraço a todos, tchau, tchau! Até mais!